Oi pessoal, sou o Otávio e hoje eu vou mostrar pra vocês como instalar o Pygame aqui no Windows. Eu fiz um vídeo agora há pouco aí, fazendo isso no Linux, e no Windows é um pouquinho diferente, então achei que valia um vídeo específico. Então no site aqui do Pygame, ele... se você procurar, né, qual que é o que você procura aqui na internet, Pygame, você vai achar aqui o site do Pygame, e ele tem um getting started, assim, né, como começar, só que tá todo zoado, hoje, bem no dia que eu ia fazer o vídeo, ele aparece zoado. Ontem ele tava bonitinho, e hoje ele tá assim, estragado, mas tudo bem. Fica aqui pra parte de Docs, se você for install também, cai na parte zoada, então não adianta. De repente no dia que você vai assistir isso aqui, já vai tá certinho, tomara, que aí você tem uma orientação um pouco melhor. Sem isso, o que a gente pode usar é a orientação do site principal mesmo. Tá bem escondidinho aqui no título, ó, pip install pygame. Pip install é um jeito de você instalar pacotes de Python, qualquer pacote. Mas primeiro vamos saber se a gente tem Python. Vamos ver se é Python. Quando você tá no Windows e não tem o Python instalado, se você digitar Python aqui no prompt de comando do Windows, ele te joga na página da loja aqui pra baixar o Python. Engraçado que ele me jogou aqui na página do 3.7. Devo tá devendo alguma atualização do Windows aqui. Uma hora dessa eu fui testar e ele jogou na 3.8. Não quero usar a conta do Windows, blá blá blá. Eu já tenho esse cara, então vou me instalar. Tá, depois eu tenho que apagar esse meio daqui. Tá lá. Eu obtive? Eu não sei. Ah, tá, ele tá instalando. Diz que instalou, tá vendo? Vamos iniciar aqui e ver o que ele vai fazer. Ah, ele me jogou esse shellzinho aqui do Python. Vou botar ele aqui. Então, uma coisa que a gente pode testar aqui é ver se eu já tenho aqui nesse Python Pygame, por alguma razão. É, não temos. Aqui a gente tá no IDLE. É a interface de desenvolvimento e aprendizado aqui do Python. A ideia é do Python ter um L no meio de learning, né, de aprendizado. Mas ainda não é isso que a gente quer. A gente quer instalar o PIP. A gente quer instalar o Pygame, né? Vamos lá. Eu consigo agora aqui. Instalar do Python. PIP install Pygame. Opa. Ó. Parece que vai. Ele só reclamou aqui que o PIP tá um pouco antigo. Mas não tem problema. Parece até que foi, hein, cara. Parece que foi bem mais fácil do que eu imaginava. Esse vídeo vai ser bem curtinho. Se você quiser testar se ele tá funcionando mesmo, você pode vir e pegar qualquer um desses caras aqui, até antes do main aqui. Experimentar ele assim, ó. Então, é Python, menos M, Pygame, Exemplos, Aliens. É um joguinho que já tem até a música, não é? Perfeitos sonoros. Isso. Vou parar esse barulho aqui no meu ouvido. Esse, o Pygame, então, ele vem com todos esses exemplos aqui. A ideia é eles servirem mesmo de inspiração e de modelo pra você olhar o código e conseguir tirar ali algum exemplo pra você usar num código que você tá precisando. Vamos dizer que você precisava do movimento de uma navezinha. Você abre um exemplo desse e vê como é que foi feito pra servir aí de inspiração e de como fazer. O que eu quero fazer com o Pygame aqui nesse canal com vocês é pegar isso aqui, ó. Vou pegar aqui no GitHub.com. Tem aqui no meu repositório o jogo das rainhas. Ó. Isso aqui é um joguinho que a gente fez na Campus Party aqui em Brasília no ano passado. Ano passado? É, no ano passado. E fez umas oficinas aí por aí e tal. Até mandar um alô aí pros meus amigos. O Adam, o Romulo, a galera que esteve lá. O Gil ficou de monitor lá, junto com o Gabriel, elegante. Abraça aí, galera. Tomara que logo a gente consiga aí fazer outras oficinas junto. E outro cara que eu acho legal a gente olhar, tem no repositório da Jéssica Dias, o Flappy Pie Ladies. O Jéssica Dias tem esse joguinho aqui, que é o Flappy Pie Ladies, que é um joguinho estilo, como é que ele chama? É um joguinho estilo Flappy Birds, que você vai jogando ali, vai apertando espaço, vou mostrar pra vocês. Você pode baixar ele daqui, vai baixar aqui nos meus downloads mesmo, se você extrair tudo aqui, vai fazer uma bagunça grande aqui. Mas ó, se ele estiver aqui, então eu tô aqui nos downloads, né? Então vamos fazer assim. Se eu quiser aqui ó, instalei o Python, né? Então posso fazer Python Pie Ladies. E olha aqui. Esse aqui é o joguinho que as Pie Ladies fazem nos eventos aí delas. Que é, assim, um jeito simples de você aprender Pie Game, porque você só tem um botão pra fazer. Mais ou menos como no meu jogo das rainhas. Só que o delas é bem mais elaboradinho, bonitinho aí, tem as musiquinhas e tal. Então é outra coisa que a gente pode fazer aqui no canal em alguma oportunidade. Ou se você tiver aí contato aí com as Pie Leires, outros eventos de Python que elas vão estar lá. É uma oportunidade aí pra vocês aprenderem Pie Game. Legal? Então no próximo vídeo aí a gente já faz um joguinho desses aí. Beleza? Até logo!